Música E não é só de consultas e palestras que se faz outubro rosa. Sete cantoras da cidade se uniram para fazer um show e alertar sobre o câncer de mama. O bar nosso de cada dia pode ser sim um ótimo lugar para se informar. O show Mulheres que Tocam e Se Tocam juntou sete cantoras da cidade em uma ação que uniu o ambiente descontraído do butiquim à prevenção do câncer de mama. Qualquer lugar é lugar. Todas as mulheres em qualquer lugar, em qualquer ambiente, tem que se despertar para a necessidade de estar atento ao câncer de mama. A se cuidar, a fazer os exames periódicos, a fazer o seu exame ginecológico anual, a estar atento à sua mama. E dessa forma, em qualquer lugar, é possível você fazer o alerta. O evento integra o movimento Eu Abraço a Vida, que acontece simultaneamente em diversas cidades do interior do estado. Cristiana Castruti, uma das organizadoras do evento, já enfrentou o câncer por duas vezes e sabe bem o quanto a prevenção e uma boa dose de autoestima na hora de enfrentar a doença são importantes. A ideia do bar foi genial, porque todo mundo traz sempre a ideia do câncer como uma coisa muito negativa, muito ruim, muito pesada. Eu sempre junto essa coisa assim, a pessoa é quase que fúnele. E eu sou um caso vivo de que ninguém, o câncer vem e vai embora e a gente tem que celebrar a vida. O presidente da Câmara em exercício, Luiz Henrique Cirilo, prestigiou o evento e a causa. Nós temos que divulgar em todos os lugares, lugares públicos, lugares mais privados, que o câncer tem que ser tratado como uma prevenção. E a prevenção do câncer de mama tem provado que se diagnosticado a tempo traz resultados altamente positivos. No microfone, as convidadas de Bruna Volpe se revezavam cantando sambas clássicos de ícones da música brasileira. Aqui no Tonicos, eu tenho uma data por mês que eu sempre faço algum evento temático, seja para música, para cultura em geral, ou para causas como essas. Eu acho que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir sobre o câncer de mama, mais pessoas que estão envolvidas com a saúde. Então é legal você trazer para um outro ambiente, para conscientizar outras pessoas também, inclusive não só mulheres, mas os homens, para que os homens falem para suas esposas, suas mães, suas filhas, irmãs, enfim. Samba, cerveja e prevenção. No combate ao câncer, não há como atravessar o tom ou errar o compasso. Iniciativas que merecem aplausos e um bis eterno. Sobre o encontro. Sobre o encontro. Abram! Sobre o encontro.